Estudantes do ensino superior e professores se encontraram na Praça Cesar Alvim, no centro de Caratinga. Eles afirmam que universitários de todo o país estão com dificuldades de fazer o cadastramento no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os estudantes relatam erros e instabilidade na página do MEC. Toda hora que eu vou fazer o FIES, ele está dando que o CPF está inválido, que ele não processa. Até hoje eu não consegui e eles estão mandando mensagem para mim falando que até dia 30, se eu não conseguir, que vai ser cancelado o meu FIES. Eu estou no terceiro período, eu não queria sair da faculdade, mas sem a ajuda do financiamento do FIES eu não tenho como continuar. Yasmin está no terceiro período da Faculdade de Contabilidade da FIC. Ela disse que conseguiu fazer o cadastramento, mas só depois de vários dias de tentativas. Até o dia 30, que a gente tem que conseguir, o sistema está muito lento, demora muito. A gente tentou várias vezes, demorou, mas eu consegui. Só que foi difícil. A manifestação percorreu toda a Praça Cesar Alvim. Carregando cartazes e panfletos, eles pediam o retorno do FIES e mais investimentos do governo federal em educação. O ato pacífico teve o apoio de estudantes que não utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil. Estou aqui participando, estou apoiando, já falei com eles que podem contar comigo. E é isso aí, a gente tem que ir para a rua, manifestar nossos direitos, né? Eu não estudo pelo FIES, eu estudo pelo Educa Mais Brasil. Estou aqui em uma causa para ajudar os alunos que estudam pelo FIES, que se caso for cortado ou mudar as regras, como está sendo, muitas pessoas vão deixar de estudar, inclusive alunos da minha sala. O cadastramento no FIES termina no dia 30 de abril. Os inscritos recebem de 50% a 100% do valor total das mensalidades. E só depois de concluído o curso, é que o aluno começa a pagar ao governo federal, com juros de 3% ao ano. Na região, estudantes também se mobilizaram na cidade de Manhuaçu. Na rede Docton, a direção afirma que 20% do total de alunos dependem do FIES. O problema enfrentado pelos alunos é percebido pelos professores em sala de aula. Nós temos aqui em Caratim, que é uma cidade potencial, a cidade circunvizinha. Então, nós estamos nesse momento aqui, exatamente, dando esse apoio aos alunos, para que eles possam ter acesso a esse, principalmente o FIES. Então, que os governantes se sintam sensibilizados aí. E olhe com mais carinho, porque um povo instruído, um povo com educação maior, com certeza nós seremos um Brasil crescente e cada vez melhor nesse posicionamento aí. Nós estamos aqui apelando mesmo as autoridades e as pessoas, conclamando a essa campanha, porque não é uma luta partidária, não. É uma luta pela educação. Nós não estamos aqui por partidos políticos, nós não estamos aqui representando nenhum tipo de grupo político. A gente está aqui cobrando a participação das autoridades para poder encaminhar isso ao governo, porque é um apelo nosso. A insegurança jurídica que o governo tem feito com as mudanças da regra do FIES e do Pronatec, só em Minas Gerais. Nós temos 12.500 alunos em 100 cidades de Minas Gerais, sem aula no Pronatec. E no FIES nós estamos tendo problemas também. Então, essa luta hoje é em favor da educação, independente de partido, independente de situação. É uma luta por uma política pública. Nós estamos felizes dos professores e dos estudantes de Caratinga terem abraçado essa causa.